Olá, eu tô chegando e olha, decisão do STF deixa bem claro de que lado, decisão do STF contra Carlos Bolsonaro deixa bem claro de que lado eles estão. Hoje é 1º de julho de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link pra esta matéria. Carlos Bolsonaro entrou com uma ação contra Marcelo Freixo. Bom, Marcelo Freixo, por incrível que pareça, ganhou imunidade. Bom, vamos entender o que aconteceu? Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte ou não gostam do trabalho, seja um apoiador ou um colaborador. Como eu disse pra vocês, gente, o STF, ele escolheu o lado e tem partido. Olha isso aqui. No STF, imunidade vale para Freixo contra Carlos Bolsonaro e não vale para Bibo Nunes contra Caetano Veloso. Se você é da esquerda, você tem a proteção da lei, se você é da direita, você não tem proteção da lei. Gente, tá bem óbvio e escancarado, não tem mais a menor dúvida. Eu acho que não dá mais pra ter dúvidas sobre a atuação do STF. De que lado ele está e pra quem o STF está advogando. Como não se indignar com as decisões do Supremo Tribunal Federal? A corte age de maneira diferente em casos absolutamente semelhantes, demonstrando uma inaceitável perseguição contra aqueles que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro interpelou o deputado Marcelo Freixos, que fez acusações, preste atenção, gravíssimas, contra ele e o próprio presidente da República. Em um tweet, o desleixado deputado do PSOL citou supostos crimes cometidos por Jair Bolsonaro e seus filhos. Os advogados do vereador, aventando possíveis crimes de injúria, calúnia e difamação cometidos por Freixo, o interpelaram no STF. O ministro Celso de Mello mandou o processo para o arquivo, alegando a imunidade parlamentar de Freixo. Se vocês prestaram atenção, gente, tivemos sigilos bancários quebrados de vários deputados, bolsonaristas. Nada de imunidade parlamentar. Tivemos deputados sendo interpelados por expressarem opções. Nada de imunidade parlamentar. No entanto, num outro caso, envolvendo o deputado bolsonarista Bibo Nunes e o cantor Caetano Veloso, a ministra Rosa Weber, relatora, determinou que Bibo seja notificado e responda, caso queira aos esclarecimentos pedidos pela defesa de Caetano. Em entrevista a um programa de debates do canal Globo News, Bibo Nunes afirmou que nomes consagrados da música brasileira, como Caetano Veloso e Chico Buarque, recebiam dinheiro de programas de fomento nos governos Lula e Dilma. Assim, o que se vê é que, perante o mesmo STF, a alegada imunidade não vale para Bibo, mas segue valendo para Freixo. Se vocês pegarem, gente, o Twitter do Freixo, do Marcelo Freixo e a declaração do Bibo Nunes, a declaração do Bibo Nunes, cara, é superficial. Não tem peso. Já as acusações do Marcelo Freixo, né, acusando, se não me falha a memória, parece que o Twitter diz que, entre outras coisas, que os crimes cometidos por Carlos Bolsonaro, pelos filhos de Bolsonaro e pelo próprio Bolsonaro, são maiores do que o da Sarah Winter. É mais ou menos isso que diz o Twitter. Ou seja, acusa ele de crimes diretamente. Mas aí um cara desse não responde, por seus atos nem por falas. Já o deputado Bibo Nunes não tem a sua imunidade parlamentar válida. Que vergonha. E aqui... Deixa eu ver aqui... Tá aqui, gente, a matéria, né? É interessante isso, né? Eu acho que tá bem claro, bem óbvio, como o nosso STF tá trabalhando e a favor de quem ele está trabalhando. E com todas essas ações... Olha só, gente. Vamos fazer aqui uma análise rápida do STF brasileiro, pra gente ter uma vaga compreensão. Primeiro... Como é que chama aquele negócio lá da... do processo, rapaz, que é as alegações finais. Aquele negócio das alegações finais. A ordem das alegações finais. Presta atenção que antes de 2019, vários... Eu fiz uma matéria mostrando isso. Vários... Várias ações foram impetradas no STF para anular julgamentos ou pra retomar fases anteriores de julgamentos, justamente baseada nessa questão da ordem das alegações finais. O STF foi lá e todas as vezes negou, dizendo que não era nenhum problema. Curiosamente, de repente, o STF não só muda o entendimento... Presta atenção, gente. Muda o entendimento. Porque uma coisa não... Ó, um crime não pode ser crime ontem e hoje deixar de ser crime. Uma coisa não pode ser errada ontem e deixar de ser errada hoje. Ou ela é ou ela não é. E aí, depois de terem negadas várias ações nesse sentido, o que eles fizeram? De repente, eles mudam o entendimento, inventam uma jurisdição do raio que o parta, e ainda soltam um corrupto baseado nessa alegação. Acharam pouco, fizeram uma votação depois, e, posterior a isso, fizeram uma votação autenticando esse ato. Espera aí. O negócio não era autenticado, o negócio não valia, de repente passou a valer, depois confirmaram através de voto. Você tem também a questão da prisão em segunda instância. 2016, o STF votou essa prisão em segunda instância. E eu tenho dois nomes, só de praxe, o Dias Toffoli e o próprio Gilmar Mendes. Inclusive, o Gilmar Mendes tem até um livro escrito sobre esse assunto. Falando sobre a necessidade da prisão em segunda instância. E aí, em 2016, os caras aprovam. 2019, o mesmo STF desmuda o negócio e solta em contrapartida o corrupto morro do país. Pergunto pra vocês, como é que a gente pode ter um STF que garanta alguma coisa se o próprio STF muda de entendimento nas mesmas ações a toda hora? Agora nós vemos um negócio interessante. Antes, o presidente da república não poderia ser investigado por crimes que, se não me engano, cometidos durante o seu mandato. Isso ficaria pra depois. Isso aconteceu com o Temer, por exemplo. Isso aconteceu com o Michel Temer. Já o Bolsonaro, presidente da república, é toda hora investigado por supostas ilações. Por falas que nunca se comprovam. Por atitudes que nunca se provam. E o que a gente vê é o inverso. Porque acusam o Bolsonaro de autoritarismo. Mas os mesmos que acusam presidente de autoritarismo são os mesmos que estão agindo com o autoritarismo. Acusam o Bolsonaro de querer aplicar um golpe ditatório. Você vê os mesmos que acusam o Bolsonaro de aplicar um golpe ditatório usando de atos ditatoriais. Você vê que interessante? liberdade de expressão. Mas o presidente da república não pode falar nada porque já vai pras redes sociais todo mundo dizer que o presidente e pá e pum e cana nele e aquela coisa toda. Vocês não acham um pouco estranho que as nossas regras, as nossas leis estão mudando coincidentemente e beneficiando setores específicos da nossa política? Hoje você não vê mais falar. Hoje o cara não é mais preso. A não ser que você seja um ladrão de galinha, roubou um pão, uma manteiga no supermercado, você passou a mão, levou, aí você vai preso. Mas hoje nós vemos a justiça soltando bandidos, 32 mil bandidos soltos, gente, em quatro meses em nome da pandemia e inúmeros cidadãos presos em nome do isolamento social. Você vê que interessante? O mesmo congresso, o mesmo STF que fala em não interferência, que reclama que Bolsonaro está querendo interferir aqui e ali ao mesmo tempo dando liminares ações contra o presidente da república. proibindo o presidente de nomear uma pessoa e usa critérios e o ministro usa critérios para barrar essa nomeação que foram justamente critérios que o nomearam para ministro. Como a questão do Ramagem, quiseram fazer uma ligação de amizade com Bolsonaro e essa foi a razão pela qual o presidente, a nomeação foi desfeita pelo Alexandre. Mas o próprio Alexandre de Moraes foi nomeado ministro do STF pela amizade que tinha com Michel Temer. E aí? Dois pesos, duas medidas, uma mulher com a balança na mão, só que detalhe, sem a venda para saber quem está de qual lado para pesar para o lado que melhor caber. esse é o nosso STF de hoje. Mesma ação, gente, idêntica, Bibo Nunes e Marcelo Freixo. A diferença de um para o outro, um é da esquerda, partido aliado do partido que colocou a maioria dos ministros do STF lá dentro. O outro é do partido de oposição. e do atual presidente da república. Ou apoiador do presidente da república. Então, já entendemos por que que um recebeu a imunidade e o outro não. Dois pesos, duas medidas. E a justiça, cada dia que passa do nosso STF, cada dia que passa nas mãos do STF, deixa de ser justiça para ser injustiça. Vai chegar o dia que o povo não vai clamar por injustiça. Porque a justiça vai deixar de existir. Pelo menos é o que parece que está acontecendo. Fui, gente.